Mas o tema especificamente que eu quero falar é sobre o sábado do Senhor, como um mandamento, que isso tem levantado alguns questionamentos, as pessoas têm me perguntado. Eu até, uma pessoa perguntou para mim se era pecado e eu fiz uma pergunta para ela, você acha que matar é pecado, roubar é pecado? Então, um dos mandamentos é guardar o sábado. Responda para você assim como eu me questionei um dia do nada, não foi ninguém que me ensinou, não sou adventista do sétimo dia, na verdade nunca fui numa igreja, tenho até curiosidade hoje em dia de ir, porque durante a minha vida inteira como cristã, os adventistas eram taxados como malucos. Gente, eu acho que fazem mais de 20 anos que eu frequento a igreja evangélica e eu estava tentando lembrar de cultos que falavam sobre o sábado. Eu lembro que sempre que esse tema era abordado, era meio assim, Jesus curou no sábado, Jesus comeu a comida do templo no sábado e os fariseus ficavam julgando ele, que ele não podia fazer aquilo. E aí essa informação me foi dada, eu absorvi e é isso, eu não preciso aguardar o sábado não. Aí depois de anos dentro da igreja eu começo a ler a palavra com mais frequência sozinha e começo a fazer estudos, eu mesma. E eu falo, cara, mas peraí, se matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, pelo que eu acredito nos mandamentos de Deus, guardar o sábado, não guardar o sábado, não seria um pecado? Não, mas Jesus, ele curou. Não, mas você acha que Jesus anulou uma lei de Deus no subentendido, ou ele deixaria isso bem claro? Na verdade eu acho que ele não anulou, ele só mostrou a essência daquilo. Então, Karina, então, mas aí Jesus veio e mudou, entendeu? Não precisa guardar o sábado. Não, mas Deus pede que a gente guarde, então a gente tem que guardar com sabedoria. E aí eu me pergunto, em anos cristã, crendo em Jesus, seguindo os mandamentos de Deus, o que eu fiz de diferente no meu sábado? Nada, que eu saiba o que eu fazia diferente no meu, até então, sétimo dia da semana, que era o domingo, eu ia para o culto. Por que que isso não é feito no sábado? E ó, a minha intenção que estou aqui não é virar para você e falar, você não guarda o seu sábado, pecador? Vai para o inferno, porque se for assim eu vou também. Não guardei nem o sábado na minha vida de cristianismo. Estou começando a raciocinar recentemente. Gente, isso tem me feito muito bem, muito bem. Porque meus olhos parecem que estão saindo assim, uns negócios que eu falava, cara, não é que eu não via isso? Eu vou falar, gente, esses estudos que eu tenho feito, eu mando para pastores, tá? Pastores que me seguem, se eu mandar qualquer mensagenzinha, se eu replicar a mensagem, vai me responder, vai dar like, tudo maravilha. Mas aí você manda um tipo de assunto assim, ele não tem tempo para te responder, ou então ele nem tem interesse. Aí eu fico mais feliz ainda, porque isso mostra que Deus está me movendo para falar pessoalmente comigo. Se eu tenho uma dica para dar para você, a dica da casa, se eu tenho uma dica para dar para você, é busque. Eu tenho respondido as pessoas com perguntas, porque eu também estou me questionando, né? Eu também estou me questionando. Cá, mas pera, como que eu vou guardar o sábado, eu vou perder meu emprego? Gente, eu também estou aprendendo, tá? Também estou aprendendo aos poucos. Mas o que me fez questionar, principalmente sobre isso, os judeus, eles guardam os sábados. E se eles não são o mais, eles são um dos mais prósperos. Se o seu medo é financeiro, de perder trabalho, a gente anula o fato de que a gente está fazendo para um Deus, que ele tem o poder de prover todas as coisas para a gente, principalmente se a gente estiver fazendo algo que agrade o coração dele.